E chegamos na nossa, no nosso chalé na verdade, né, pausada Chegamos, que lençóis do Bahia Aqui o da gente fica aqui no cantinho Então vamos lá, né, ver nossa casinha Bonitinho E chegamos no nosso chalé, né, agora vamos lá ver nossa casinha por três dias Como é, nosso chalé, né Olha só Que massa Subi agora aqui, rapaz, escada em pé Rapaz, a escada vai subir Chega bem bom aqui, bicho, tá lascado Pua Caralho Aperta Cama Banheiro O melhor, né A varanda A varandinha Bicho 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 A CIDADE NO BRASIL